O Sebraque realizou nesta sexta-feira, dia 10, o Papo Cabeça, onde eles trazem vários profissionais de diversas áreas para falar de temas específicos. E nesse mês, o convidado foi o blogueiro Cis de Vilares, que palestrou falando sobre o tema, o advento da internet no jornalismo. Com a missão de desenvolver o potencial dos alunos e formar o cidadão profissional para atuar com brilhantismo no mercado, sendo assim, é realizado o Papo Cabeça, em que o convidado troca ideias com os alunos sobre sua profissão e os principais desafios encontrados no mercado. Essa atividade desenvolvida aqui no Sebraque, ela é voltada para os nossos alunos que participam de todos os nossos cursos, porque nós pretendemos desenvolver os nossos alunos em todas as vertentes da vida deles, seja ela acadêmica, seja escolar, seja profissional, que é a nossa área de atuação. Então, para que eles tenham uma consciência de qual área seguir, nós trouxemos diversos profissionais para essa palestra profissão. Então, eles conseguem ter uma vivência do que é o dia a dia de determinado profissional. Então, nós já trouxemos aqui agrônomos, nós trouxemos pessoas que trabalham em banco, o CIG, que é um blogueiro importantíssimo aqui da nossa região. Então, todos esses profissionais trazem suas experiências, sua vivência, o seu dia a dia profissional, para que os nossos alunos tenham essa noção, associando ao curso no qual eles estão desenvolvendo aqui na nossa unidade. Daniel, hoje a gente sabe que o mercado de trabalho está bastante competitivo. Então, o que a gente busca trazer hoje para nossos alunos, é justamente tirar essas dúvidas de algumas profissões. A gente sabe que as profissões estão mudando com a tecnologia, com a inovação. Então, a gente traz algumas profissões que os alunos até pedem para trazer, para tirarem dúvidas. A gente já trouxe aqui advogados, agrônomos, e agora eles pediram para que trouxesse alguém que trabalhasse diretamente com sites, blogs, porque a gente sabe que isso hoje está no auge de uma profissão, ou de alguém que queira fazer algo diferente. Então, por esse motivo, o SEBRAC tem desenvolvido esse projeto de Papo Cabeça, e que os alunos têm gostado bastante, têm tirado suas dúvidas. Então, a gente vê que o resultado é bastante positivo. Os alunos assistiram a palestra com muita atenção. Foi um bate-papo descontraído, onde puderam conhecer um pouco da história de sucesso do blogueiro Cis de Vilares. Eu acho que foi muito importante, como o Cis de Vilares é um profissional, está vindo aqui falar um pouco sobre a sua carreira, também é muito importante o SEBRAC trazendo pessoas para inovar a nossa motivação, nosso pensamento, e também pensar mais sobre a nossa carreira daqui para frente. Eu achei algo muito interessante, muito diferente. Inclusive, quando saiu logo, mostrou, fez a propaganda para a gente. Eu achei algo, sabe, inovador. Porque é mais uma área que a gente pode estar conhecendo, recebendo dicas, sabe, aprendendo mais. É sempre bom, sabe? Eu achei que o SEBRAC teve uma ideia muito boa de trazer novas palestras. porque além da gente ter mais ou menos uma ideia e ver e ter novos conhecimentos, né, a gente aprende e vê o que a gente quer ter e ser no futuro. Essa ideia do SEBRAC de trazer profissionais aqui para estar falando um pouco sobre o seu dia a dia, falando um pouco sobre como é trabalhar nessa área, como foi a trajetória deles, como eles alcançaram o sucesso, é bem interessante porque, assim, principalmente na nossa idade, porque o SEBRAC, ele abrange várias idades, né? Foi uma palestra muito, assim, que abriu nossa mente. Foi bastante interessante, eu gostei. Cis de Vilares demonstra a sua satisfação de poder passar um pouco da sua experiência de vida e profissional. Foi muito bom essa palestra, esse bate-papo com os alunos do SEBRAC, essa turma maravilhosa, alunos que estão aqui estudando, buscando um futuro melhor, trabalhando, batalhando para que possa, no futuro, serem empreendedores, serem empresários, serem grandes profissionais. Foi muito bom esse bate-papo. Aprendi muito, pude passar um pouco da minha experiência, pude relatar histórias, foi realmente sensacional. Foi muito bom estar presente hoje, pela manhã e pela tarde, aqui no SEBRAC. A gestora Talita Gabão falou da metodologia do SEBRAC e destacou a missão de trazer uma educação diferente e poder inovar no mercado de lei. A gente foi muito bem aceito, foi um desafio, quando a gente chegou aqui, a cidade tinha ainda muita coisa para desenvolver, para crescer, e a gente veio com essa missão de trazer uma educação diferente para a Luiz Eduardo, que é a educação baseada no princípio do empreendedorismo, da solidariedade, da sustentabilidade. Foi o desafio, a aceitação, todo mundo no começo se assustava, falava que escola é essa, que fica dando as coisas, que dá coisa de graça, que isso, que aquilo. Mas é a metodologia, a essência do SEBRAC é essa. Então, nesses cinco anos, a gente só veio crescendo, 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 e solidificando esse trabalho fantástico. A gente teve casos e casos de vidas transformadas, inclusive a gente vai contar muitas histórias ao longo desse ano, que é um dos projetos que a gente tem para 2020. E a nossa missão é essa, é trazer os alunos para dentro da escola e mostrar para eles um mundo diferente, um universo de possibilidades, onde eles podem crescer e podem construir uma história linda dentro de Luiz Eduardo, que é uma cidade que cresce sempre, cada dia mais, e que abraça todo mundo. Legenda Adriana Zanotto